Olá! Qual a real mensagem por trás de Abraão e o pedido de sacrifício de seu filho Isaac? Agora estamos na quarta porção da Torá e é uma porção de fortes emoções, eu diria. Não é de brincadeira, não. Por quê? Porque Abraão sempre quis ser pai. Como ele não tinha sido pai ainda, a esposa, acreditando que não... Sara, acreditando já com o nome novo, Abraão, Sara, acreditando que não teria tempo para fazer um filho com ele, a idosa, falou para ele procriar com a serva. E aí ele teve Ismael. E aconteceu que teve todo um milagre discutido na última porção, toda a questão da troca de nomes, e finalmente ele conseguiria conceber aos 99 anos, tão idosos, um verdadeiro milagre na seria Isaac. E foi interessante porque Isaac foi crescendo, teve um grande episódio de conflito, porque, na verdade, a serva ficou com muito ciúme do filho que nasceu dele com a esposa, uma confusão muito grande e não deu para administrar. E ele teve que liberar, mandar embora a mãe, Agar, com seu filho Ismael para o deserto. É um episódio bonito, ele seria até o pai da civilização árabe, né? Também era um filho querido, mas teve uma coisa, né? Bateu muito forte um com o outro. E Isaac cresceu e aconteceu que a coisa que ele mais queria na vida era um filho com a esposa. Ele nem dava atenção mais para o filho, nem para nada, como se ele estivesse parado, entrou na zona de conforto, que é tão temida. E o que acontece? Nessa porção da Torá, chega um momento que o Eterno chama ele e fala Abraão, Abraão! E ele fala, eis-me aqui. E aí o Eterno fala, olha, sacrifica teu filho. Você tem que sacrificar seu filho por mim. Evidentemente, se você entender isso literalmente, como eu entendi uma época na minha vida antes da Kabbalah, é muito revoltante, né? Todo mundo ama seus filhos, não tem nada que a gente ame mais do que filhos nessa vida, né? Como você vai sacrificar? Precisa sacrificar um filho para provar, amor a Deus, que Deus seria esse. Realmente, nesse caso, o código é fundamental. Vamos ao código do dia. O código do dia é simples. O que ele fala, né? Abraão, Abraão, eis-me aqui. Esse eis-me aqui aparece duas vezes na porção da Torá. A primeira é quando ele chama. E tenta entender o que é isso. Eis-me aqui. Quer dizer, é um sentimento de prontidão. Ele estava esquecido da vida, da missão dele, como tanto de nós fazemos. Aposentou da vida, achando que não tem mais nada para fazer. Mas tinha, né? Um homem como ele, como nós, temos o que fazer. Nossa missão é muito grande, o que é do primeiro ao último minuto nesse mundo, de levar a luz ao mundo. E aí ele ficou muito introspectivo, calado, a Torá conta que ele sobe o monte com o filho, em silêncio. Olha a reflexão, olha o quanto voltou o amor. Era isso que o Eterno queria, resgatar o amor genuíno de um pai e seu filho. Quando chega no alto do monte, que ele pega para fazer o sacrifício. E o anjo segura o braço dele e, de novo, chama Abraão, Abraão. E ele, de novo, fala, eis-me aqui. Esse é um grande código e fala para a gente do que é a verdadeira mensagem da Torá nessa porção. É para a gente lembrar do quanto a vida está pulsando a cada momento. As pessoas que nós amamos temos que amar inteiramente a cada momento, a cada dia. Intensamente. E não entrar na zona de conforto, esquecer, já não dar valor a nada. E quando vê, o tempo passou e o filho que era pequeno ficou grande. Essa é a grande mensagem. E ela é tão forte que, na mesma porção, acontece um episódio conhecido do sobrinho de Abraão, que estava em Sodoma, de Sodoma e Gomorra. E a cidade estava toda tomada por perversão de valores. Não tinha mais o que fazer. Ela ia entrar em fogo, em enxofre, como diz. E o anjo aparece e fala para Lot, a sua esposa e seus filhos, saiam correndo de Sodoma. Saem, mas não olhem para trás. E a esposa de Lot, do sobrinho de Abraão, era daquela cidade. E quando eles estão indo embora, ela começa toda a ser tomada de fogo, toda a ser destruída. E a esposa olha para trás e se transforma em uma estátua de sal. É um outro código da Torá. O que é uma estátua de sal? Ela ficou petrificada com o passado. Ela não conseguia abandonar o passado. E por isso se transformou em uma estátua. É a mesma mensagem contada em duas histórias diferentes. Olha que interessante, né? Não adianta a gente olhar para o passado. A gente olha, eu não aceito isso, aquilo que aconteceu, não aconteceu, não perdoa. Porque isso não existe, mas já foi na história do mundo. Não adianta a gente olhar para o futuro também, porque o futuro vai acontecer ou não, de acordo com o tempo dele. O grande tempo da vida é o tempo presente. Essa é a grande... Inclusive, um dos livros que eu tenho publicado chama-se Aqui e Agora. Por sinal, embora seja o autor, eu leio todo ano pelo menos duas vezes. Para lembrar sempre do quanto é fundamental esse estado de presença. De estar presente. Tudo bem que o conhecimento intelectual é muito bacana. Tudo bem que às vezes é bacana falar sobre outras coisas de outros tempos. Mas nada é tão relevante na espiritualidade quanto tirar esse excesso de mente e entrar profundo na dimensão do tempo agora. Estamos aqui, nessa aula, podendo respirar, olhar um para o outro, silenciar, acalmar. E sentir a dimensão da vida que puxa cada dia, a cada momento. Estamos aqui inspirando, expirando. Vamos praticar, então? Então vamos. Então vamos agora preparar para encerrar essa aula com um exercício meditativo. De acordo com o tema, buscando o estado de presença. A gente pode começar a respirar, escutar a música de fundo, inspirando e expirando. Essa vamos fazer de olhos abertos. Entrando bem em conexão com esse momento presente, com o corpo presente. A respiração, o ar que entra e o ar que sai. Desde que viemos desse mundo, esse movimento nunca parou. Entra e sai. Sente isso. A temperatura. Se tiver algum pensamento, deixa ele entrar e sair, mas sem se atar a ele. Cada vez a gente se senta mais profundo nesse momento mágico que nunca mais vai se repetir na história do mundo. Esse momento presente, tão valioso, tão curativo. Muito bom esse exercício que a gente pode fazer várias vezes durante o dia. Lembrar também que a frase da semana a gente pode repetir muitas vezes, assim como ele falou. Abraão, Abraão, eis-me aqui. Eu posso falar iã, iã. Depois, eis-me aqui. É um exercício valioso para a gente lembrar da gente, sair da zona de conforto e entrar profundamente no aqui e agora. Uma ótima semana. Shavua Tov. Shavua Tov.